1 minuto para largar, lembrando que são 5 voltas nessa categoria 5 lives 1 minuto para largar, lembrando que são 5 voltas nessa categoria 5 minutos para largar, lembrando que são 5 voltas nessa categoria 5 minutos para largar, lembrando que são 5 voltas nessa categoria 5 minutos para largar, lembrando que são 5 voltas nessa categoria